Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora do fim da paridade de preços internacional da Petrobras que acabou de ser anunciada pela empresa, junto com uma redução dos preços do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. Olha que maravilha, né? Por que a gente não fazia isso antes, cara? Podia baixar o preço assim, de graça, sem custar nada? Vamos entender o que tem por trás dessa história aí e exatamente qual que é o problema, qual que é a armadilha que tá por trás disso daí, porque, afinal, no primeiro momento, a ação da empresa até subiu depois desse anúncio. Você sabia? Será que os investidores não estão entendendo o que tá acontecendo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Thaís Carla, Eldino de Peruca, Faz o L, Senta e Roda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Petrobras anunciou o fim da paridade internacional de preços para a importação, chamada PPI, Política de Paridade Internacional. O que era a PPI? A PPI garantia que o preço do petróleo no Brasil acompanhava, o preço do petróleo e dos derivados de petróleo, acompanhava tais preços no mercado internacional. O que é a coisa correta a se fazer? Porque o mercado do petróleo é um mercado muito dependente de investimento, né? Eu já expliquei esse problema pra vocês. As empresas precisam estar o tempo todo cavando novos postos e coisa e tal, então elas precisam de investimento constante. Então, no momento que você oferece um rendimento para o investidor abaixo daquilo que outras empresas oferecem no mesmo mercado, esses investidores vão preferir investir nessas outras empresas que remuneram melhor o dinheiro que eles estão investindo. e vão parar de investir na Petrobras. Com isso, a Petrobras, num primeiro momento, não sofre nada, porque os poços que ela tem hoje continuam produzindo. Mas, à medida que o tempo for passando, que os poços forem secando, que você tiver menos investimento para novos poços, a empresa pode sofrer muito e pode levar até no extremo a problemas como acontecem na Bolívia e na Venezuela com falta de petróleo. Pois bem, o Lula já tinha avisado que ia acabar com essa política de paridade de preços internacional. A Dilma já tinha feito isso no governo dela. Vocês lembram que a Dilma causou um prejuízo de 100 bilhões de reais a Petrobras no governo dela? Foi um dos motivos que... Ela segurou o preço do petróleo na eleição de 2014. Aí, no dia seguinte à eleição, no dia que ela foi eleita, o preço subiu 40%, o negócio assim, não lembro quanto é que foi exatamente. Subiu pra caramba o preço do combustível porque ela estava segurando o preço ali e nisso causou um prejuízo que a gente está pagando até hoje. Até hoje, você brasileiro paga esse prejuízo causado pela Dilma com o fim da política de paridade internacional lá na época dela. E agora, o Lula quer fazer a mesma coisa agora. O que esperar disso? Bom, no primeiro momento, eles explicaram que agora tem uma nova regra que é a estratégia vai ser o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal na Petrobras. O que não quer dizer absolutamente nada. O que eles estão dizendo é olha só, o preço da gasolina agora a gente vai decidir aqui, ponto final. Não interessa o preço no mercado internacional. E isso é um problema. Por quê? Porque além de ser uma regra que prejudica a Petrobras, é uma regra opaca. isso aqui não é regra. Isso aqui é um conjunto de buzzword que não diz nada. Ou seja, no final das contas, eles estão dizendo que eles vão decidir lá qual vai ser o preço e ponto final. Ou seja, tem dois problemas aí. O primeiro problema é justamente abandonar a paridade de preço internacional que vai fazer o quê? Pessoas que investem na Petrobras vão ser menos remuneradas, vão receber um menor retorno. Inclusive o governo brasileiro. O governo brasileiro é um grande acionista da Petrobras. e ele vai passar a receber agora menos dividendos da Petrobras a partir disso daí. O governo recebendo menos dividendos. Adivinha? O custo dele continua o mesmo. Alguém vai ter que complementar essa conta. Adivinha quem vai ser? Pois é. Você, eu, todo mundo, né? A gente vai acabar pagando essa diferença do preço da mesma forma. E o investidor privado, o investidor tanto nacional quanto internacional privado, vai ter menos motivos para continuar investindo na Petrobras. Embora a gente tenha visto aqui as ações da Petrobras subirem após esse anúncio, a visão de muita gente é que subiu porque o pessoal não entendeu exatamente o que é esse anúncio ainda. Porque quando o pessoal perceber qual é o problema, a coisa vai ficar pior. E o fato também, que deve ser considerado aqui, que é o seguinte, já estava precificado esse tipo de coisa no valor da ação, né? A ação da Petrobras do início, desde o momento que o Lula ganhou a eleição até agora, já caiu 20%. Por quê? Porque o Lula já tinha falado que ia acabar com isso, né? Ou seja, já se sabia que a Petrobras ia ter prejuízo, ia ser tratada como uma empresa familiar do Lula, empregar um monte de pelego lá, ou seja, o prejuízo já estava quase certo, né? Junto com isso, anunciaram a redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. Excelente! Vamos pagar menos no combustível, né? É aquilo que eu falei para vocês. Num primeiro momento, isso é ótimo, você continua abastecendo o seu carro, pagando menos no combustível, excelente! O problema disso é justamente no futuro, à medida que o tempo for passando, que a Petrobras não tiver mais o investimento necessário, quem vai ser o único investidor capaz de aportar dinheiro na Petrobras? Vai ser o governo Lula, vai ser o governo do Brasil e com isso vai ser um prejuízo ainda maior que vai ter que ser bancado pelos contribuintes brasileiros, né? Então, é uma má estratégia no longo prazo. Agora, o que mais me assusta nessa coisa toda, eu vou dizer para vocês o que é, é isso que está acontecendo agora, porque esse tipo de medida aqui é o tipo de medida que o político faria na época da eleição, né? Porque, é lógico, o Lula ia querer ganhar voto baixando o preço da combustível, do gás de cozinha e coisa e tal, ele vai ganhar, vai ganhar uma sobrevida política, né? Ou seja, por que o Lula está jogando essa cartada tão forte neste momento? Porque ele ia fazer isso, a gente já sabia, até o mercado já estava esperando que o Lula em algum momento ia fazer esse tipo de coisa, mas todo mundo imaginava que ele iria fazer ou agora na eleição para prefeitos ano que vem, ou então na eleição para a reeleição dele, né? A reeleição para presidente em 2026. Por que ele está fazendo isso agora? E é o que eu falo para vocês, isso daí é fruto do desespero. O Lula está realmente balançando do cargo, não consegue apoio em lugar nenhum, a população não vê nada de positivo. Aí quis trazer essa medida, que é uma medida altamente deletéria, que vai piorar a situação da Petrobras, que vai piorar a situação da economia brasileira no futuro, mas num primeiro momento, é uma medida boa, cai o preço da gasolina. No primeiro momento, é ótimo isso daqui, né? Não tem o que criticar. Quem não quer pagar mais barato na gasolina? Pô, excelente isso, né? Então, é aquilo que eu falo. É uma medida ruim? É. Por quê? Porque a gente vai pagar mais caro por ela lá no futuro, com mais imposto, com mais um monte de coisa. Mas, agora, dá o boost de popularidade que o Lula queria, né? Então, é isso que eu vejo de preocupante aqui, né? A primeira coisa é o Lula ser obrigado a lançar a mão de uma medida que ajuda ele, sem dúvida alguma, politicamente, mas ser obrigado a lançá-la agora, no início do governo, quando ele deveria estar forte pra caramba, né? Pra você ver o quão fraco está o governo Lula, precisando fazer esse tipo de coisa. E o pior, ele se arrisca a já ter feito dessa medida negativos lá em 2026. Então, ele está fazendo uma jogada pra se manter no poder com o risco disso prejudicar ele em 2026, né? Porque em 2026, cara, daqui a três anos, né? Então, seja isso daqui, é o que eu falei, essa medida é boa no primeiro momento, mas ela é pior ao longo do tempo, né? O Lula fez uma jogada arriscada aqui. E o pior é esse tipo de coisa. Por quê? Porque sendo um preço que é definido pela Petrobras, e o governo tem a maioria no conselho da Petrobras, quando chegar a época de eleição, ou seja, quando chegar a 2026, é bem possível que ele faça o esquema Dilma, de travar o preço do combustível pra não ter aumento de inflação, coisa e tal, pra ganhar popularidade, coisa e tal, pra tentar melhorar os índices dele lá, sendo que isso é uma coisa irreal, porque isso é tudo que tem que ser pago depois, né? Vai ser um preço, o custo não sumiu, o custo continua ali. O custo do combustível, do petróleo, é o custo mundial. O mercado mundial de petróleo é um só, não tem outra alternativa. Essa ideia de que, ah, não, a gente pode fechar o mercado no Brasil e só vamos fazer a coisa aqui no Brasil porque o Brasil tem petróleo suficiente. É, o Brasil tem petróleo suficiente, o Brasil não tem dinheiro suficiente. Pra você explorar o petróleo, você precisa de investimento constante, e o mercado internacional é onde você consegue esse tipo de investimento. então, o Brasil está dando um tiro no pé com essa política e o fato do Lula estar dando esse tiro no pé neste momento, tão cedo no governo dele, é sinal que a coisa está realmente ruim por lá, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.